A série de mensagens deste mês tem como título, conforme já mencionado pelo reverendo Roberto Mauro, o cristianismo é essencial, ou seja, o que é a essência da fé cristã, a essência daquilo que Jesus ensinou e proclamou em sua vida e também em seu ministério. E os textos baseados para esta série de mensagens são extraídos do sermão do monte, e por isso a escolha deste texto nesta manhã. Qual a sua experiência com a oração? Qual a sua experiência com a oração? O objetivo desta pergunta não é saber se alguma coisa surpreendente aconteceu depois que você orou, ou se você foi atendido num pedido especial que fez a Deus. O objetivo da pergunta também não é gerar nenhuma forma de constrangimento ou mal-estar, mas sim promover a reflexão sobre o quanto você, o quanto eu, o quanto nós dedicamos-nos à oração em nosso dia a dia. Ou então, se a oração faz parte da nossa devoção diária, devoção e prática diária. Para esta pergunta, há quatro grupos de pessoas, cada grupo com a sua resposta. E nesta manhã gostaria de convidá-lo e convidá-la a descobrir em qual destes grupos você se encontra. Fique tranquilo nesta sua análise, pois você não precisa contar a ninguém. Isso é algo que diz respeito somente a você e Deus. O primeiro grupo é formado por pessoas que creem na oração, acreditam na sua eficácia, acreditam que a oração faz diferença e provoca mudanças em sua vida. Essas pessoas certamente darão o seguinte testemunho. A oração é tão importante na minha vida, que separo pelo menos um momento do dia para ler a palavra, refletir em sua mensagem e depois orar. Faço isso regularmente. Às vezes, este momento se repete em outra parte do dia. Espero que eu esteja enganada, mas infelizmente, este parece ser o grupo com a menor quantidade de pessoas. O segundo grupo é formado por pessoas que também acreditam na oração. Acreditam na sua importância, creem na sua eficácia, mas reconhecem que se encontram em falta no que se refere à prática diária. São pessoas que podem dizer, eu sei que a oração é importante, eu sei que a oração é fundamental, é necessária, eu até oro rapidamente pela manhã, antes das refeições, e quando não estou muito cansado, oro também antes de dormir. Até faço aquela oração básica. Proteja a minha família, dê uma boa noite de descanso. Em nome de Jesus, amém. Esse grupo certamente é o maior em termos de quantidade de pessoas do que o primeiro grupo. Semelhante aos dois grupos anteriores, as pessoas que formam o terceiro grupo também creem na oração. Reconhecem a sua importância, mas poucos se dedicam à sua prática. São pessoas que diriam assim, eu sei que oro pouco, na verdade, quase nada. Oro somente nos momentos de dificuldades, ou quando me sinto incapaz para lidar com alguma situação. O meu período maior de oração na semana, é quando venho ao culto, e pratico as orações que são feitas. Reconheço que deveria orar mais. Mas há um quarto grupo de pessoas. Quarto grupo, são pessoas que não acreditam na oração. Acham que a oração não tem efeito nenhum, que é perda de tempo orar, que não há sentido em orar. Felipe Ansel, em seu livro, Oração, Ela Faz Alguma Diferença? Afirma o seguinte, Para o cético, a oração é uma ilusão, uma perda de tempo. A seguir, ele apresenta uma série de questionamentos, que tem tirado a credibilidade da oração, e ao mesmo tempo, tem afastado as pessoas da sua prática, embora ele não seja cético quanto a oração. Assim, Felipe Ansel escreve, você pode acompanhar o texto na tela. Tenho as mesmas indagações que quase todos têm em algum momento. Deus está ouvindo? Por que Deus se interessaria por mim? Se Deus sabe de tudo, que sentido faz orar? Por que as respostas à oração parecem tão inconstantes, até caprichosas? Uma pessoa com muitos amigos orando por ela, tem mais probabilidades de sarar de uma doença, do que alguém que tem câncer, e conta apenas com as orações de algumas poucas pessoas? Por que Deus às vezes parece tão próximo e outras vezes tão distante? A oração faz Deus mudar de ideia ou a mim mesmo? Em meio a uma série de considerações e comportamentos em relação à oração, não é difícil encontrarmos pessoas com o sentimento de que orar é difícil, ou então afirmarem até mesmo que não sabem orar. Diante disto, é necessário mudar esta concepção, porque na realidade, a oração, apesar de ser extremamente relevante em nossa vida, é algo simples, e deve ser realizada na simplicidade do nosso ser. Para a concepção da oração como algo relevante e ao mesmo tempo simples em nossa vida, três considerações são importantes, que eu gostaria de compartilhar rapidamente com os irmãos e irmãs. A primeira é concebermos a oração como um diálogo, como uma conversa com Deus. Todos nós desenvolvemos desde a infância a habilidade de conversar com as pessoas. Como crianças, encontramos inúmeras dificuldades no início, mas ao longo da vida, vamos aprimorando a capacidade de dialogar, de tal forma que isso se torna simples e até automático em nosso dia a dia. Da mesma forma, ocorre com Deus. As primeiras orações até são difíceis de chegarem ao final, mas na medida em que vamos conversando, na medida em que vamos dialogando com Deus, as orações vão ficando mais fáceis, mais simples, até se tornarem hábito em nossa vida. Algo importante a ser destacado na concepção da oração como diálogo, é a de que quando nós falamos, Deus escuta, Deus nos ouve. Mas há momentos também em que Deus falará, e devemos estar atentos para ouvi-lo. Este é o ensino e é a fé professada pelo profeta Isaías, ao afirmar no capítulo 59, o versículo 1º, porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. No entanto, muitas vezes Deus não fala como nós queremos, Deus não fala de forma imediata, não responde de uma maneira rápida a nossa oração, e nem mesmo aos pedidos da forma como desejamos. Isto acontece porque Deus, na sua infinita soberania e conhecimento de cada um de nós, conhecimento muito mais profundo e elevado do que nós mesmos temos de nós. Deus, este Deus soberano, que sabe todas as coisas, tem o momento certo, e tem a resposta certa, a resposta precisa para cada uma das orações que fazemos. A segunda consideração importante da oração diz respeito ao fato dela ser o principal meio de comunhão com Deus. A oração é o principal meio da nossa comunhão com Deus. Nós podemos ler a Bíblia a fim de obtermos um conhecimento maior de Deus, podemos participar do culto e sermos edificados, podemos louvar a Deus por meio dos hinos, mas é na oração, é na oração que nos colocamos diante de Deus, e abrimos o nosso coração para falar o que queremos, para falar o que pensamos, para falar o que precisamos falar. Na oração, nós devemos ter o coração aberto, desenvolver um diálogo franco com Deus, devemos reconhecer e expor as nossas fragilidades, as nossas preocupações, os nossos temores, bem como as nossas tentações, e até mesmo os nossos pecados. Penso que o momento de maior sinceridade em nossa vida, o momento em que somos intensamente sinceros, plenamente sinceros, é o momento de oração. O momento em que podemos ser de fato o que somos, com todas as nossas qualidades, com todas as nossas limitações, com todos os nossos fracassos. Este é o momento de oração. Digo isto porque de Deus não devemos ter medo, de Deus não devemos esconder nada. Ele sabe todas as coisas, Deus sabe os nossos conflitos, Deus conhece os nossos sentimentos, conhece a natureza humana, conhece a mente humana, conhece, sabe também de todos os nossos erros. Por fim, não devemos esconder nada de Deus, não devemos esconder nada, porque Deus ouvirá a nossa oração, e não será severo para nos castigar, pelo contrário, cuidará de nós como um pai amoroso. Tanto é assim que após as instruções que Jesus dá sobre a oração no texto que lemos, Jesus ensina o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai Nosso, concede-nos o alimento diário, que é tão importante, tão fundamental para a nossa vida. Pai Nosso, livra-nos das tentações. Pai Nosso, livra-nos do mal. Não nos deixe cair. Pai Nosso, todo seja o louvor, a honra e a glória ao teu santo nome. Portanto, se você tem algumas coisas guardadas em seu coração, que não foram ditas para ninguém, que aliás, nunca foram ditas, conte para Deus. Se você tem vontade de fazer algo errado, e sabe que não é o melhor para a sua vida, peça força para Deus, a fim de vencer este mal, vencer esta tentação. Se você reconhece sentimentos ruins, e pensamentos maldosos em seu interior, ore para que Deus tire tudo isto de dentro de você, e te conceda a paz. Se você é indiferente com certas pessoas, extrapola nas palavras, ou se irrita facilmente, ofendendo as pessoas ao seu redor, peça a Deus um coração mais amoroso, paciente e generoso. Se você é indeciso, tem medo de tomar decisões, e vive em constante conflito interior, ore para que Deus te dê coragem, sabedoria, segurança e tranquilidade. A oração é o principal meio de comunhão com Deus, porque ela cria e estabelece relacionamento saudável, e também terapêutico. É a forma de nos sentirmos assistidos, e ajudados por Deus. É a forma de recebermos a graça de Deus, a graça restauradora de Deus em nossa vida. A terceira consideração sobre a relevância e a simplicidade da oração, se dá, conforme a tradição reformada, no fato dela ser meio de graça. A oração é um meio de graça. É um meio de graça porque ela estabelece uma via de duas mãos, de dois sentidos. Quando nós oramos, quando nós nos colocamos em oração, nós vamos ao encontro de Deus. mas também Deus vem ao nosso encontro. Por isso, é um momento sagrado, é um momento divino. Quando nós oramos, nos aproximamos de Deus. Mas é bem verdade também que Deus se aproxima de nós. A oração é meio de graça, porque por meio dela, esperamos, experimentamos a bondade e o amor de Deus para com a nossa vida. Ela promove o amadurecimento da nossa fé e é o modo de sermos abençoados por Deus. Sabedor disto, ou seja, da importância da oração em nossa vida e da oração como meio de graça. João Calvino, o pai da tradição reformada, dedica o maior capítulo da instituição da religião cristã, a sua principal obra, o seu principal livro escrito. Ele dedica ao tema da oração. E o título deste capítulo, pelo fato de ser o maior das institutas, mostrando assim, que é um tema fundamental para a nossa vida. O título deste capítulo é A oração é o principal exercício da fé, mediante a qual recebemos diariamente os benefícios de Deus. A oração é o principal exercício da fé, mediante a qual recebemos diariamente os benefícios de Deus. Sendo assim, oremos. Oremos para que a nossa fé seja fortalecida e para que Deus graciosamente nos abençoe. A oração é tão importante em nossa vida que Jesus não deixou de tratar deste tema em seu sermão do monte. No texto em que lemos, ele apresenta dois critérios importantes para a oração. Antes, porém, de destacarmos esses dois critérios que Jesus fala em seu sermão do monte, é importante ressaltar que Jesus não foi apenas um teórico, ou então, alguém que falou e ensinou acerca da oração. Pelo contrário, ele foi reconhecido como um homem de oração. Alguém que orava e dava o devido valor à oração. Constantemente encontramos nos evangelhos a afirmação, a seguinte afirmação, e Jesus se retirou para orar. Ou então, subiu ao monte e a sós orava, orava a Deus. Boa parte do ministério e da vida de Jesus foi dedicada à oração. Por várias vezes, Jesus deixou a correria e agitação do seu ministério, a correria e agitação do seu dia a dia, os seus afazeres, até mesmo abandonou a multidão que o seguia para ter o seu precioso momento de oração. No sermão do monte, como já dito, estabelece, Jesus estabelece dois critérios importantes para que a oração seja desfrutada como diálogo, para que a oração seja desfrutada como principal meio da comunhão com Deus, para que a oração seja desfrutada como meio de graça e fonte de bênçãos em nossa vida. O primeiro critério diz respeito à aparência versus intimidade. Jesus rejeita o comportamento de todos os que oram para serem vistos ou admirados pelas outras pessoas. Estes são chamados por Jesus de hipócritas, no texto bíblico em que lemos pelo fato de gostar de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. No que se refere à oração, hipócritas são as pessoas que vivem mais preocupadas com a aparência do que com a realidade. Os hipócritas passam uma imagem que não compactua com a verdade, preocupam-se mais com o exterior na prática da oração do que propriamente com o interior. Eles gostam de se mostrarem como pessoas consagradas e devotas à oração. Na Bíblia de Estudos a mensagem, Eugene Peterson afirma que essas pessoas fazem da oração um show, um espetáculo, uma apresentação teatral. A tradução do quinto versículo nesta versão da Bíblia, a mensagem de Eugene Peterson diz assim, e quando forem à presença de Deus, não façam disto uma produção teatral. Essa gente que faz da oração um show está buscando o estrelato. Vocês acham que Deus está no camarote apreciando o espetáculo? Portanto, a aparência não tem valor nenhum para Deus e não traz benefícios para a vida de quem assim se comporta. O próprio Jesus diz, em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa no final do quinto versículo. em vez da aparência, Jesus ensina outro caminho, o da intimidade. Quando orardes não sejam como os hipócritas. A intimidade com Deus é melhor do que a aparência. É melhor o lugar secreto, é melhor que ninguém nos veja do que as praças, do que o público, do que o templo, do que as pessoas. Jesus nos dá uma boa sugestão acerca da intimidade com Deus na hora da oração. O nosso quarto com a porta fechada. Com isto, ele está nos ensinando que ninguém precisa saber da oração que fazemos e quanto tempo passamos em oração. Jesus foi contra a legalização da oração. realizar realizar a oração para cumprir um ritual ou então cumprir uma exigência religiosa. Jesus sabe que na intimidade, nos momentos a sós, está também a nossa concentração exclusiva a Deus e está também o nosso coração. A oração deve ser feita com o coração. A aparência está ligada às palavras e à boca. Por isso, são orações da boca para fora. orar com o coração significa colocar diante de Deus todas as nossas emoções, toda a nossa vida, todo o nosso ser, ou seja, significa a expressão sincera de tudo aquilo que somos. Nas palavras de Jesus, o que importa de fato é a nossa honestidade, a nossa intimidade com Deus e o nosso coração. Jesus foi contra toda a prática religiosa baseada na aparência, porque prefere a intimidade, prefere o interior, prefere o coração. Deste modo, Deus, que nos vê em secreto, nos recompensará, disse Jesus. O segundo critério para a oração dado por Jesus no sermão do monte, diz respeito ao meio de manipulação versus confiança. Manipulação versus confiança. Não é pelo muito falar, não é pela insistência, não é pelo cansaço que seremos ouvidos e atendidos por Deus. Esta é a forma como os gentios oram. Forma esta também muito criticada por Jesus. Quem ora baseado na concepção do muito falar, na verdade, pensa que Deus pode ser manipulado, pois esperam conseguir dele aquilo que pedem devido ao esforço, devido a insistência, devido a um sacrifício pessoal. Além do mais, a oração do muito falar ignora a graça e a bondade de Deus por acreditar no esforço próprio. Da mesma forma, a oração do muito falar nega a soberania de Deus, o qual conhece todas as coisas. Por isso, Jesus diz, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tem desnecessidade antes que lhe o peçais. Algumas pessoas já me perguntaram, pastor, mas se Deus sabe as minhas necessidades, antes mesmo que eu venha expressá-las, por que tenho que orar? Por que orar? Em primeiro lugar, devemos entender bem o texto bíblico. Jesus diz isto para que não tomemos a prática dos gentios na oração, ou seja, pedir insistentemente, querer ensinar como Deus deve agir diante dos nossos pedidos e das nossas necessidades. Não é desta forma que devemos orar, não é pelo muito pedir, não é pelo muito falar que seremos atendidos e não é desta forma que receberemos as bênçãos de Deus. Em segundo lugar, Jesus diz que Deus já conhece todas as nossas necessidades, antes mesmo de nós pedirmos, porque orar, pedir e expor a nossa necessidade para Deus significa o nosso relacionamento que estamos cultivando e desenvolvendo com Ele. Já destacamos que a oração é diálogo e a principal forma de mantermos comunhão com Deus. Se nós interpretarmos este versículo de maneira literal, ao pé da letra, então pensaremos assim, se Deus conhece as minhas necessidades, então eu não preciso dizê-las a Ele, se eu não digo nada a Ele, se eu não converso com Ele, se eu não o busco, então não há diálogo, não há comunhão, não há relacionamento, não há intimidade com Deus. Por fim, em terceiro lugar, em vez da manipulação, do muito falar, da insistência, a oração exige fé, a oração exige confiança em Deus da parte daquele que ora. é verdade que Deus conhece as nossas necessidades, nós também as reconhecemos e por isso dizemos para Deus tudo o que estamos passando e precisando, Deus, mediante a sua graça e bondade, fará aquilo que for o melhor e isto é fé, e isto é confiança, e isto é relacionamento sincero com Deus. Para concluir, quero retomar os quatro grupos de pessoas que mencionei no início desta pregação. Se você se encontra no primeiro grupo, no grupo de pessoas que acreditam e oram diariamente, não preciso dizer mais nada, pois você é abençoado e sabe da importância e a diferença que a oração faz em nossa vida. se você se encontra no segundo ou no terceiro grupo, reconhece que a oração é importante, mas não tem se dedicado como deveria, então faça um compromisso com você mesmo e procure ser organizado, disciplinado e dedique-se um tempo, um tempo à oração do seu dia. Só assim você perceberá o quanto a oração faz bem para a sua vida e como Deus o abençoará. Por fim, se você é cético, não acredita na oração, pensa que ela não pode trazer nenhum benefício para a sua vida, então eu o convido, o convido para um período de experiência com a oração, onde você mesmo refletirá o resultado desta prática tão importante e fundamental na vida humana. A igreja existe para ensinar, para orientar e para motivar as pessoas a orarem. Hoje, como já mencionado, teremos a reunião Mães em Oração. Você que é mãe está convidada para comparecer e orar pelos seus filhos e filhas. Todos os domingos, a partir das nove horas da manhã, antes da aula da escola dominical, na intimidade da capela, temos a reunião de oração. Da mesma forma, você é convidado para se reunir com o grupo que ali se encontra e orar. Faça um compromisso com você mesmo, ore mais e experimente a graça de Deus em sua vida. Amém. E aí